Fala aí Cabeção, já voltou de tampa? Diboy é você, que amado na Paulista Da hora Cabeção, é uma boa vencendo a rivalidade E naquilo que está muito que é Diboy Então vamos cantar pra galera Cabeção Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capaz de revista É poderosa e tem sorriso de artista Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capaz de revista É poderosa e tem sorriso de artista Ela me olha e eu fico imaginando Aquela boca dela se me beijando Sem esse papo que é de outra cidade Para o amor não existe rivalidade Tô tendo a gente passeando Conhecendo o São Paulo Me acreditando como seu namorado Ou num domingo em São Larato Eu sou de Copa e Copa e Copana O amor fazendo a união e o santo Se a paulistinha me convive não caga o rolê Eu lavo tudo, vou com ela e já é E o final dessa história eu já tô imaginando Um carioca lá em Sampa morando Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista Não tem rivalidade Quando o assunto é amor E em qualquer cidade Podemos ser tão insano Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista É poderosa e tem sorriso de artista É poderosa e tem sorriso de artista